Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e meu querido, que foi isso que aconteceu irmão? Que sacode, que estreia do Bahia sensacional, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, em muitos anos, o torcedor do Bahia pode olhar e falar assim ó, esse jogo supriu todas as expectativas porque de fato supriu, tá? O Bahia fez uma partida primorosa, tudo que se esperava e que se espera do Bahia pra temporada 2024 foi feito nesse jogo, tá? Performance, posse de bola, finalização, se refazer dentro do jogo, eu vou comentar com vocês essa grande vitória do Bahia e já adianto pra alguém que pode vir aqui e falar ah, pegou o Jacobina, ah, um time fraco, não sei o que, meu querido, eu tinha um professor na infância que ele falava sempre pra mim o seguinte, mais importante do que resultado é performance o Bahia poderia ter vencido hoje, ter conseguido uma grande vitória hoje, um grande triunfo, desculpa, né? um grande triunfo, mas de nada adiantaria se não tivesse tido uma performance o torcedor agora estaria discutindo, ah, fulano jogou mal, ciclano poderia ter jogado melhor então assim, não adianta, então a performance é muito importante quero pedir pra você se inscrever antes de mais nada, ativa o sininho, deixa o teu like dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo direto, irmão pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do Bahia você tá vendo aqui no canal do Lula, então dá essa moral pra que você possa continuar tendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá? sem corte, sem comercial, vamos direto cara, primeiro tempo do Bahia foi algo que tudo deu certo e eu já quero já começar o vídeo destacando aqui pra mim o que foi o melhor jogador da partida, pra mim foi o Carlos Alexandre o Everton Ribeiro, com a sua classe de sempre, consegue quebrar linhas com passes sensacionais deixou o Everaldo na cara do gol várias vezes, várias vezes mas o que o Caio Alexandre fez na partida? o domínio de bola dele, o cara que apoiava e ao mesmo tempo conseguia ali apoiava ofensivamente e conseguia apoiar defensivamente conseguia marcar, não esquecendo o sistema defensivo que é um ponto que eu vou falar mais pra frente foi sensacional, cara, foi sensacional e isso dava uma liberdade muito grande pro Everton Ribeiro porque você percebia que estreia de campeonato, todo mundo tá nervoso todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer apoiar só que quando você olhava o Everton Ribeiro que ele queria voltar pra tentar em algum momento ajudar não tinha necessidade porque o Caio Alexandre, ele conseguiu suprir muito bem tanto o Caio Alexandre quanto o Jean Lucas mas o que o Caio Alexandre, ele fez, cara assim, foi uma partida primorosa do Caio Alexandre, sabe ele conseguiu suprir todas as funções dentro do campo defensivamente e ofensivamente falando o Everton Ribeiro é esse jogador, irmão é esse jogador, sabe que numa bola decide, numa bola entrega numa bola consegue quebrar uma linha numa assistência consegue fazer um golaço como ele fez, sabe um domínio de bola mágico finalizando com a perna aqui não é a boa é um craque craque é isso e o locutor da TVE ele falou, o narrador, uma coisa que realmente é isso, cara o Everton Ribeiro é um dos melhores jogadores do Brasil há muitos anos um cara que jogou Copa do Mundo em 2022 então não é qualquer jogador ele já chegou dando a carteirada mostrando, ó, o meu futebol é esse aqui é isso que eu vou entregar, tá o Jean Lucas fez também uma baita de uma partida o Everaldo, ele é isso, sabe eu não quero aqui criticar o Everaldo ele fez gol, sabe mas também, cara perdeu gol perdeu pênalti e pra mim foi o jogador que dentro da partida se a gente pode encontrar procurar alguém que a gente fala que oscilou foi o Everaldo, sabe e aí é um papo pra um outro vídeo a gente já comentou aqui várias vezes tem que trazer um camisa 9 tem que trazer um cara de referência porque, bicho só no primeiro tempo as bolas enfiadas lá ele, né as bolas dentro do campo, tá bola de futebol enfiadas ali pro Everaldo cara, é obra de arte então não é pra perder aquele gol não é pra perder pênalti, sabe então assim foi o que desentuou mais no segundo tempo o Rogério Senni muito inteligente começa a poupar alguns jogadores né se tiver pipocando é que vocês me avisam tá é só puxar aqui que eu tô no fone hoje mas começou a poupar alguns jogadores colocou o Luciano Juba que entrou muito bem colocou, né o Iago também que entrou muito bem quero destacar também eu não posso esquecer o Gilberto que partida o Gilberto fez também apoiando a todo momento buscando sempre a jogada individual né jogando pra frente que é o que o Rogério coloca pra jogar um time estrategicamente apertando o sistema defensivo do seu adversário fez uma baita de uma partida o Cauli não dá pra não se coloca, né porque o Cauli é outro monstro cara a qualidade do Cauli aquele cruzamento de escanteio que ele dá sabe pra cabeçada do Canu cara é um passe né a bola faz isso assim não sei se dá pra ver faz isso assim vai na cabeça do Canu o Canu só escora fazendo mais um gol pro Bahia enfim cara a partida que o Bahia fez hoje foi uma partida que muita gente vai olhar e óbvio adversário resenha vai falar que ah é um time fraco é um time que que vai ser rebaixado no campeonato baiano cara podem falar o que quiser repito o que eu falei no início do vídeo se o Bahia tivesse vencido e não tivesse do performance iam criticar o Bahia porque não teve performance porque ofensivamente não foi legal porque o meio campo que é dito e mostrou que pode sim ser o melhor meio campo do Brasil não tinha ido bem então sempre vão criticar sempre vão falar alguma coisa pra diminuir mas a performance do Bahia hoje foi sensacional a minha única preocupação que aí com a entrada do Cuesta isso vai me aliviar um pouco é que mesmo mesmo o Jacobina não apresentando um futebol que levasse um perigo né pro profissional defensivo do Bahia eu sentia muito frágil sabe eu ainda sentia muito frágil então a entrada do Cuesta vai ser esse pilar que tá faltando a entrada do Cuesta e a contratação de um camisa 9 isso vai dar uma segurança vai dar um conforto muito grande pro torcedor do Bahia pra você que tá vendo esse vídeo porque é isso que tá faltando mesmo sabe e a gente começa a ver é muito cedo pra falar é muito cedo pra falar mas deixou o torcedor empolgado essa aqui é a verdade deixou o torcedor com um gostinho de que a expectativa ela pode ser suprida sabe a expectativa que tá se colocando porque a expectativa é muito alta você tem um Everton Ribeiro você tem um Jean Lucas você tem um Caio Alexandre você tem um time realmente que foi montado um Cuesta que vai estrear ainda você tem um time de alta qualidade não foi barato então super expectativa dentro do campo o Rochelle Hussain deve estar muito satisfeito porque a performance do time correspondeu e fora de campo a expectativa do torcedor foi suprida então é um dia maravilhoso é um dia que amanhã é sexta é quinta ainda meu Deus tô com pena dos empresários baianos que tem funcionário do torcedor do Bahia porque a noite vai ser longa realmente mas eu quero ver a opinião de vocês fala pra mim pra vocês quem vocês acham que foi o craque da partida aquele que jogou muito eu já dei a minha opinião pra mim foi o Caio Alexandre mas tem o Everton Ribeiro tem o Jean Lucas enfim o Gilberto jogou muita bola quero ver a tua opinião fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida tá empolgado tá instigado pra temporada eu quero saber a tua opinião coloca aqui nos comentários e é claro qualquer outra informação eu volto trazendo muito mais conteúdo pra vocês aqui tá bom um abraço pra todo mundo fiquem com Deus parabéns pelo triunfo do torcedor do Bahia até já tchau tchau